A CIDADE NO BRASIL E hoje a rede tem 1.200 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Carlos, qual a principal lição que você tira dessa experiência toda, de partir de uma escola e chegar a esse império? A história da Wizard está muito relacionada ao empreendedorismo. As pessoas às vezes me perguntam, você é mais um empreendedor ou um educador? Eu acredito que eu tive a condição privilegiada de ter uma combinação, tanto do aspecto de educação quanto do empreendedorismo. Antes, eu vivi nos Estados Unidos por cinco anos, sou formado pela Universidade Brigham Young. Enquanto estava na universidade, como aluno, eu fui convidado a ser instrutor de português no centro de idiomas da universidade. Consequentemente, essa experiência acadêmica e ao mesmo tempo profissional, foi o berço que me auxiliou a toda a criação da metodologia e mais tarde a abertura do projeto aqui no Brasil. E falando em expansão, este ano, 2010, é um ano muito especial para o grupo, né? Você está expandindo agora para a China e também para a África. Perfeitamente. Em que ponto está essa expansão internacional do grupo? Atualmente, a UISO está presente nos principais países da América Latina. Estamos com escolas no Japão. São dez unidades em funcionamento no Japão. E duas escolas abertas neste ano de 2010 na China. Uma na cidade de Tianjin e a segunda na cidade de Shanghai. E temos três unidades em fase de preparação para abertura no início de 2011. Fechamos um contrato recente com Angola e vai ser a primeira unidade da UISO no continente africano. Além disso, possuímos escolas nos Estados Unidos e na Europa. Em termos de gestão, o que é importante saber quando a gente pensa em fazer uma internacionalização da empresa? A grande lição que nós aprendemos é que quando vamos atuar no exterior, precisamos ter um parceiro local. Porque ele conhece a cultura, ele conhece o mercado, ele conhece os melhores caminhos de gestão de cada país. E, consequentemente, consegue vencer etapas, agiliza todo o processo de implementação do sistema. Falando ainda em expansão, você também está expandindo o grupo para universidades bilíngues. São parcerias com universidades que já existem, nas quais o método UISO vai ser usado. É isso mesmo? E qual é a experiência de gestão que se tira disso? Este ano em especial, nós temos dois motivos de conscientização da importância e necessidade do idioma. Copo do Mundo, de 2014, e também as Olimpíadas, de 2016. O que tem isso gerado? Gerado procura por muitas empresas e instituições de ensino particulares e até mesmo alguns órgãos públicos, em busca de parcerias para ensinar ou oferecer um programa bilíngue para os seus alunos. É o caso da Universidade Bilíngue. Nós fechamos recentemente um acordo operacional com a Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, com a Uni Santana, em Goiânia, com as faculdades Camburi, onde os alunos recebem o currículo normal dos cursos universitários que estão fazendo e, simultaneamente, recebem um programa com duas aulas semanais de qualificação e capacitação bilíngue. O conceito todo consiste em que, no período de quatro ou cinco anos que o aluno permanece dentro da universidade, da faculdade, ele vai se tornar um profissional bilíngue. Como que fica a questão da gestão? A gestão é compartilhada. Existe parte da responsabilidade que a própria instituição assume e nós temos o parceiro local, através dos franqueados, aqueles que fazem parte da rede de franquias, que entram junto com a instituição para ministrar os cursos, para fazer a coordenação, fazer o treinamento e todo o acompanhamento desses alunos. Você, como líder de uma grande organização e também o fundador dessa mesma organização, você sabe que hoje um assunto que está muito em voga é a inovação. E o Grupo Wizard está inovando muito. Tem essa história das universidades, tem também uma questão de você estar fazendo uma parceria com escolas profissionalizantes. Como é que você lida com a questão da inovação? Onde você busca essa inspiração? Essa é uma pergunta fundamental, porque toda organização ou empreendedor bem sucedido, ele precisa estar pensando constantemente no futuro. E vence aquele que é capaz de estar sempre um passo à frente do mercado, da concorrência. Ou seja, está inovando o que é aquilo que o mercado ainda não está nem solicitando, mas ele consegue antever uma necessidade e atender uma necessidade que talvez o cliente tenha, mas nem ele se dá conta de buscar por aquela necessidade. Então a pergunta, onde você busca a inspiração para essa inovação? De três formas. Primeiro, ouvindo o cliente. Quando você tem uma relação com o cliente, você tem a capacidade, a percepção de sentir, enquanto ele está expressando o próprio negócio, uma necessidade existente no sistema que talvez ele mesmo não consiga nem identificar, mas você, com a tua capacidade de intuição, você consegue captar. Segundo, através de participação de eventos grandiosos, como você mesmo promove, através do HSM, aonde você, ouvindo um palestrante, você ouvindo um grande orador, surge um pensamento, surge um conceito, surge um insight, que sozinho talvez você não conseguiria. E um terceiro aspecto que é fundamental é a busca de conhecimento através da leitura. Eu costumo dizer que quando eu leio um livro é como se você estivesse entrando na cena de um filme. E você vai incorporando aqueles conceitos e, novamente, de repente, você lê um livro inteirinho para pegar apenas um conceito, uma ideia, uma linha, mas que aquele conceito mudou toda a história do teu negócio, da tua atuação, da tua gestão. Carlos, você não só lê, como você também escreve. Em 2010, você está lançando dois livros, Como Sonhar e Realizar Seus Sonhos e Desejo de Vencer. Você escreveu esses dois livros ao mesmo tempo? Então, eu sou um colecionador de pensamentos. Naturalmente, a cada dia, eu tomo nota e vou colecionando esses pensamentos. Hoje mesmo, assisti uma palestra e já coloquei vários pensamentos na minha coleção. E esses pensamentos, eles ficam enfervescendo na mente. E, às vezes, os pensamentos, eles se transformam em conceito. Em conceito, eles se transformam em capítulos. Então, nos últimos dois anos, eu organizei duas linhas de raciocínio. Uma, é um livro intitulado O Desejo de Vencer. Ele relata exatamente o início da Wizard, como foi que a empresa nasceu, as principais barreiras, desafios que nós enfrentamos e como que a empresa cresceu. E o segundo, Como Sonhar e Realizar Seu Sonho, já é um livro mais maduro, que compartilha com o empreendedor, com o leitor, a situação atual da empresa na condição de líder. Tanto um como o outro revela técnicas, revela conceitos, revela práticas de gestão que podem auxiliar tanto aquele que está no negócio ou aquele que está pretendendo desenvolver o próprio negócio. São editados pela Editora Novo Século e estão nas principais livrarias desse país. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço e desejo muito sucesso. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.